Peraí, você já escolheu outra mulher, Ricardo? Tão rápido, meu amor. Quem é? Já sei quem vai ser. Vai ser complicado. Pode ser que ela nem aceite. Mas eu vou tentar. Quem é a moça, Ricardo? Fala, pai. A Viviane. A Vitória. Mariana. Mariana. Mariana, filha da Antônia. A Mariana. Filha do Antônia e do José. A Mariana. A Mariana é legal, pai, mas não foi ela que eu escolhi. Jane, ela é uma ótima moça. Tem um excelente caráter. Ela é esforçada. Ela é bonita. Mas eu sei disso tudo, mas eu nunca imaginei... Ela é de minha total confiança. Ela tinha um carinho profundo pelo Daniel. Ela tinha o Daniel como se fosse um irmão um pouco mais novo. Cuidava dele. Eles se davam muito bem, Jane. Isso é verdade, pai. Mas tem que ser a Viviane. Não sei, Ricardo. Não sei. Mariana me parece uma moça muito independente. Ela é cheia de planos para o futuro. Muito dedicada à carreira dela. A Virginia vive dizendo que ela vai ser uma excelente profissional. Ótimo, ótimo. É o que eu espero da futura mãe do meu neto. Essa situação da Beatriz. Não gostar de estudo sempre me incomodou. Ela está se esforçando. Se matriculou num cursinho lá. Nunca acreditei nisso. Jane, ela fez isso para me impressionar, para me agradar. Eu nunca criei problema nenhum com isso. Fiz vista grossa para não criar atrito. A verdade é que a Mariana, ela tem muito mais qualidade do que a Beatriz. A Mariana quer cuidar da vida dela, pai. A Viviane, não. Essa sim precisa de proteção. Já está querendo se meter na vida dos outros, né, Daniel? Subindo. Meu pai está fazendo a escolha errada de novo, anjo. Me deixa. Daniel, subindo. Eu entendo como você deve estar se sentindo agora. Mas pensa um pouco, antes de falar com a Mariana. Pensa se é isso mesmo que você quer. Eu sei. E você tem razão. Como sempre, você tem razão. Mas eu preciso desse meu neto. Eu quero. Eu não vou desistir. Eu não posso. Eu não quero desistir. Se a Mariana não aceitar, eu não sei o que eu vou fazer. Não, 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 não. Não, espera. E aí, gata. Gostou do passeio? Ai, Gilmar. Você sabe que eu ia gostar de qualquer coisa com você, né? Mas, nossa, esse carro. Uau. Nem senti os buracos da rua. Parecia que a gente estava, sei lá, flutuando. Não é? Onde eu vou ter um desse aqui? Esse não. Melhor do que esse. Eu sou ando de busão mesmo, de van. Quer dizer, táxi quando eu pego carona pra Dalva, né? Ai, me senti uma princesa hoje, meu amor. Obrigada. Quem se conhece, coisa boa é fogo. Não tem volta. Vamos lá que eu te mostro a clima, então. Jura? Nossa, eu tô com medo até de virar abóbora. Tenho certeza que não tem problema pra você. Não, o expediente acabou já. Vamos lá, é só entregar a chave. Bora. Cadê do carro direitinho aí? Bem que a senhora falou que a Beatriz não ia ser mãe do filho do Daniel, né? Impressionante. Estava todo mundo crente que ela ia ser mãe da criança. Aí, de repente, virou tudo do avesso. No fundo, você nunca acreditou nos meus poderes, não é, Viviane? Lembra que eu te disse que havia dois príncipes encantados no teu caminho? E você riu de mim? Dois. Eu tenho visto dois príncipes encantados no seu caminho. Ambos já cruzaram com você em vidas passadas. E um deles é a sua alma gêmea. Mas pra mim ainda tá tudo um pouco nebuloso. É, pra mim também, né, madame? Vidas passadas, sei lá. Porque é que eu tô vivendo, tá muito difícil já. É? É. Ai, vai. Ai, vai. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que você imagina, já dizia minha santa avó. Logo em seguida você conheceu o Daniel. Olha, madame, não quero parecer grosseira com a senhora, não, mas se esse for o príncipe número um é muita falta de sorte, né? Porque um morre logo em seguida e o outro, enfim, nunca apareceu. Um dia você vai ver além do véu de maia e vai entender. O véu de maia é o véu da ilusão que impede a pessoa de ver o que está diante dos olhos dela. Ai, madame, não entendi esse negócio de véu não, mas tudo bem. Tem importância, Viviane. Você vai enxergar. É um amor. É um amor muito lindo. Um amor que te procura há muito tempo. Um amor de outras vidas. Olha, madame, eu tô até achando bonito isso que a senhora tá falando, mas agora eu só consigo pensar no meu pai, sabe, o que vai acontecer com ele.